Neste vídeo nós vamos aprender três formas bem simples de a gente remover um áudio de um vídeo aqui utilizando o Movav. Bom, é bem interessante que a gente aprenda essas três formas, porque assim, na hora que a gente vai editando, a gente tem uma abrangência de escolhas melhor, certo? Então vamos ao que interessa. Já peguei aqui um vídeo, vou adicionar na timeline. Como vocês podem ver, ele tem um áudio aqui embaixo. A primeira opção que a gente pode fazer é simplesmente apertar aqui, clicar nesse áudio aqui e apertar delete, certo? Pronto, o vídeo já foi removido o áudio. Se a gente vir aqui e exportar, ele já vai estar completamente mudo, beleza? Outra forma de a gente estar removendo o áudio é vindo aqui, porque esse aqui é uma forma destrutiva. Se você deletar e for executando várias tarefas, fica mais ruim quando você quiser recuperar o áudio novamente, certo? Mas vocês podem simplesmente desativar o áudio para quando você for exportar. E se você quiser, você pode ativar ele novamente. Bom, para fazer isso, basta você vir aqui com o botão direito do mouse sobre o áudio e vir aqui em ativar mudo. Pronto, a partir de agora não vai ser possível mais ouvir aqui o áudio, certo? Do vídeo. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. E a outra forma, terceira forma, é simplesmente você apertando aqui. Tem a segunda opção aqui do áudio, basta apertar aqui que ele vai anular o áudio. Pronto, se você vir aqui em exportar, ele vai sair também mudo. Então, essas são as três formas que a gente pode estar removendo o áudio de qualquer vídeo aqui utilizando o Movav. Então, agora você conhece várias formas de você estar fazendo a mesma coisa, que acredito que vai ajudar bastante. Então é isso aí, deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, que eu estou sempre postando dicas em relação ao Movav. Um forte abraço.